Então, ali no terreno, vou fazer essa área aqui, que é um pad também, tá? Então vamos lá, no Messing Site, vou fazer a mesma coisa, o Building Pad, e eu vou desenhar então essa areazinha de acesso e uma linhazinha aqui para fazer o caminho de acesso até a residência. Posso fazer de novo com a seleção, principalmente essa área aqui. E posso simplesmente desenhar um retângulo aqui, que é mais eficiente do que tentar pegar essas lajotinhas. Ok? Aí se vocês, como eu, tem toque, vocês podem dar uma distância específica de 30, e 235, 240, tá? E dar esse acabamento aqui, ó. Tá? Tá, se eu der ok, tá me dando o padrão de superfície, né? E eu vou ver que eu tenho um pad aqui, mas ele não tá exatamente do jeito que eu quero, né? Ele ficou abaixo da minha estrada, embora aqui ele esteja conectado na altura que eu queria. Aí da mesma forma como a gente fez esse elemento aqui, ó, eu vou colocar esta rampa, eu consigo acrescentar uma seta de inclinação nesse elemento. Então eu vou selecionar o pad de novo ali, o pad, a plataforma, vou editar o perímetro, e vou acrescentar então uma seta de inclinação, que eu tenho aqui, ó. Uma vez que eu tô na edição, vou botar a seta de inclinação subindo até o terreno. Aí, como eu tenho esse elemento aqui, o ponto que ele tá encostando não é reto, isso aqui vai ser um pouquinho a olho, tá? A gente poderia fazer um pad aqui nesse nível e depois uma outra seta, mas ainda assim, porque eu não vou modelar a estrada inteira, tem que achar, fazer um fine tuning ali, né? Então vamos testar aqui, default, default, isso aqui 100, e ver como é que ele fica. E a gente tem bastante comprimento aqui dessa rampa, então ele deve ficar relativamente bom. Bom, minha seta tá ao contrário, novamente, né? Então subiu 100 aqui, não foi muito útil. Só inverter isso aqui, de zero pra 100. E aí tá relativamente bom, né? Poderia subir um pouquinho, ou descer um pouquinho, mas se eu quiser, como eu tenho duas inclinações, essa inclinação e essa inclinação, se eu quiser um fit perfeito aqui, eu vou ter que modelar esse pedaço aqui pra fazer essa junção das duas coisas, tá? Mas, de uma maneira simples, eu posso fazer o pad, né? A plataforma aqui do terreno, fazendo a inclinação que eu precisar pra fazer uma rampa ou uma área inclinada mesmo, né? Um talude ou algo do tipo. Em cima desse elemento, eu posso aplicar qualquer laje, né? Qualquer piso que eu queira colocar pra determinar o material. Isso aqui é simplesmente a movimentação de terra do terreno, né? Se eu passar um corte aqui, ele vai me mostrar essa modificação que é o que a gente vê aqui, né? Ele trouxe o terreno até onde tá encostando no meu projeto. Ok? Então é assim que a gente consegue fazer uma plataforma com uma inclinação específica.